Oi gente, estamos iniciando mais um vlog aqui no canal, hoje eu estou aqui ó, toda produzida, cabelos finalizados, soltos, uma make bem caprichada, até coloquei um cílio postiço hoje assim, coloquei ele mais aqui no cantinho do olho, no final, enfim, vai ter o passo a passo dessa maquiagem lá no meu Instagram, depois vocês acompanham. Mas enfim, estou aqui toda produzida e vou fazer umas fotos. Eu sempre gosto de tirar um dia para produzir vários conteúdos, então hoje eu estou gravando aqui para o YouTube, para o Instagram, estou fazendo foto, enfim, estou fazendo várias coisas e eu decidi tirar algumas fotos para o meu Instagram, que isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu sempre amei fotografia, as fotos são uma forma de eu poder expressar quem eu sou, de poder mostrar as coisas que eu gosto e passar conteúdos para vocês também, né, criar conteúdo, dar dicas através das fotos. Então eu quero mostrar para vocês esses bastidores, né, compartilhar como que funciona, como que eu tiro as minhas fotos sozinha em casa e com o celular, hoje eu vou usar o celular mesmo para vocês verem que tem como, sozinha, né, eu vou dando o meu jeito aqui, vou fazendo as minhas gambiarras, vou me virando e vou mostrando tudo para vocês. E eu quero que vocês se inspirem, peguem as dicas e esse vídeo eu estou trazendo ele aqui porque nessa semana, sexta-feira, a gente está reabrindo as vagas do meu curso Instagram de personalidade, que é um curso para quem quer crescer no Instagram, para quem quer saber todos os meus segredos, tudo o que me fez crescer na rede social do Instagram, né, como que eu alcancei um milhão de seguidores de forma orgânica, como que eu edito as minhas fotos, enfim, todos os meus truques são mais de 10 aulas, eu tenho uma aula, por exemplo, que é só sobre como ganhar dinheiro com o Instagram, 10 formas de monetizar o seu perfil. Enfim, são mais de 10 aulas, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser saber mais, então esse vídeo meio que é para entrar no clima, sabe, do lançamento que é a reabertura do curso Instagram de personalidade. Bom, então é isso, se vocês gostam de vlog, se vocês gostam de vídeos mostrando os bastidores, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal para acompanharem os próximos vídeos e bora lá, bora produzir muito. Vamos mostrar a realidade? Vamos! Aqui no escritório está uma bagunça nesse momento, ó, cheio de produto de maquiagem, porque eu estava gravando essa make, né, gravei um videozinho para o Instagram, gravei alguns rios também, e aqui está uma bagunça de recebidos, caixas de coisas que chegaram e que eu quero mostrar nos stories depois. Para quem também tem dúvida, né, eu sempre vou guardando os recebidos ali, depois eu mostro o que eu mais gostei, o que eu imagino que vocês vão gostar também. Eu sempre gravo os meus vídeos, né, os vídeos do YouTube, quando é com fundo liso, eu gravo aqui, eu uso esse suporte, tem um vídeo aqui no canal em que eu conto mais sobre os meus equipamentos também, vou deixar o link aqui nos cards, mas aí, como eu já produzi esses conteúdos, eu vou focar agora só nas fotos para o Instagram, e vou mostrando todos os bastidores para vocês, vamos lá. Eu quero começar fazendo uma foto usando esse fundo aqui, uma foto mais de rosto mesmo, e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Gente, sério, tá bem bagunçado, ignorem mesmo, tá, porque eu gosto de arrumar a bagunça no final de uma vez. Bom, aqui eu tenho a minha ring light, ó, que é essa iluminação em círculo, se você não tem uma ring light, não precisa se preocupar, você pode usar uma outra iluminação artificial que você tenha, que você goste, enfim. Se você não tem iluminação artificial, você pode usar a luz natural, que é maravilhosa também. No meu curso Instagram de personalidade, eu falo muito sobre isso, né, sobre a importância da luz natural, e também sobre a mensagem que cada luz pode passar, né. Por exemplo, as luzes mais quentes passam uma mensagem, as luzes mais frias passam outra, a luz mais forte do sol passa uma mensagem, o céu quando tá nublado passa outra mensagem, enfim, cada cenário, cada luz que você usa passa uma mensagem diferente, inclusive dentro do curso Instagram de personalidade também tem uma aula bônus, só sobre fotografia. A Amanda Tavares, que é fotógrafa e faz parte também da Sala Criativa, a Sala Criativa dá várias dicas também de Instagram, de marketing, é bem legal. E aí ela fez essa aula exclusiva pro nosso curso Instagram de personalidade, dando várias dicas incríveis de fotografia. Então assim, é um curso muito recheado mesmo, tem tudo o que vocês precisam, tá? Aí, aqui, ó, então, uma dessas dicas, né, que a gente gosta de falar lá dentro do curso é a questão da iluminação. Aqui eu vou usar o meu ring light, como eu falei com vocês, mas se você não tiver nenhuma luz artificial, nenhum ring light, não se preocupa. Vai pra luz da janela. Eu amo tirar fotos, selfie, assim, essas que são bem de rosto, bem de frente pra janela. Ficam lindas e realçam demais, assim, sabe? Depois eu também vou tirar uma de frente pra janela pra vocês verem, tanto que fica legal. Mas, aqui no momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu celular preso aqui no tripé, mas se eu também não tivesse tripé, sabe o que que eu iria fazer? Que é algo que eu faço muito, na verdade, eu faço isso até quando eu quero gravar live e o tripé não tá aqui por perto, eu pego potes de creme, eu vou empilhando pote de creme, livro e vou usando como apoio, fica perfeito também. Então, não tem desculpa. Agora eu vou posicionar aqui o celular e, geralmente, eu coloco aqui no timer de 3 segundos, porque é uma foto de perto aqui, eu não vou precisar me movimentar muito, vou precisar da distância, então 3 segundos basta. Se você quiser, uma outra dica bem legal também é você deixar o celular gravando, você coloca aqui no modo vídeo, deixa o celular gravando e tal, vai fazendo as poses, depois você tira print, é uma dica também, é uma opção, não fica com a melhor qualidade do mundo, mas é uma opção caso você não consiga ficar usando o timer, você quer algo mais prático, enfim, você pode usar a câmera e depois você vai printando. Mas aqui eu vou usar o modo de selfie mesmo, 3 segundos e vou fazer uma pose aqui que eu gosto. Ó, eu sempre tô tirando fotos assim de rosto, que mostra mais o cabelo, porque tem a ver comigo, né, tem a ver com o meu perfil, eu falo muito sobre cabelo, eu dou dicas capilares, o meu público gosta muito desse tema, então eu sempre produzo fotos que aparecem mais o cabelo, fotos mais de perto, assim, de rosto. Então isso é algo que eu sempre coloco lá no meu feed, nas minhas fotos. Uma dica, gente, sério, coloquem a mão onde vocês querem destacar. Por exemplo, se eu quero destacar o meu cabelo, eu coloco a mão no cabelo. Se eu quero destacar a maquiagem, eu coloco a mão mais no rosto, sabe? Ó, por exemplo aqui, eu quero dar destaque pra maquiagem dos olhos, eu coloco a mão aqui perto. Se eu quero dar destaque pro batom, eu coloco a mão perto do batom. Se eu quero dar destaque, por exemplo, pro relógio, se fosse uma foto, sei lá, publi desse relógio, eu poderia fazer algo mais assim, sabe? Mais conceitual, enfim. Então, uma dica prática é você colocar a mão onde você quer que realce mais. Por exemplo, se eu quisesse realçar o meu colarzinho, eu poderia fazer algo mais ou menos assim. No momento como eu quero realçar o cabelo, vou colocar a mão no cabelo. Fotos feitas, ó. Deixa eu mostrar o resultado pra vocês. Eu vou tirando um monte, que aí depois eu vou escolhendo, vou selecionando. Agora, eu quero tirar uma foto que apareça esse look de corpo todo. E aí vai também uma dica de uma coisa que eu gosto de fazer. Por exemplo, se eu vou tirar várias fotos com a mesma roupa, eu tiro fotos de ângulos diferentes, de coisas diferentes. Por exemplo, aquela ali foi mais uma selfie. Agora eu vou tirar uma foto de longe, de corpo todo. Porque aí no feed vai ficar legal de colocar essas fotos perto uma da outra, voltar com a mesma roupa, vai trazer aquela harmonia das mesmas cores, né? O mesmo tom de vermelho. Mas são fotos completamente diferentes. Uma bem de pertinho, bem de rosto. Outra de corpo todo. Outra pegando só um detalhe do vestido. Enfim, eu gosto de fazer várias fotos com a mesma roupa, só que fotos bem diferentes umas das outras, sabe? Então vamos lá que eu vou mostrar na prática pra vocês. Antes de começar a fazer essa foto do corpo todo, né? Do look. Eu abri essa pasta que eu tenho aqui no meu Instagram, nos salvos, só de fotos. Eu vou salvando fotos que eu achei legal pra eu me inspirar depois. Então eu vou dar uma olhada aqui nas poses, na composição das fotos, o que que tem. Por exemplo, essa foto aqui, achei bem legal a pose. Fica legal pra eu reproduzir, assim, em casa, né? Eu tô com o vestido também. Essa daqui tá muito legal também. É ao ar livre, mas eu posso tentar reproduzir alguma coisa parecida. Essa aqui, lendo livro, também é ao ar livre, mas eu posso inventar alguma coisa, assim, em casa. Tem essas aqui com chapéu, que eu tô achando lindas demais, ó. Essas aqui. E eu tenho um chapéu assim, então eu não sei se eu uso também. Enfim, eu vou olhando as fotos e vou me inspirando. Eu tenho uma pasta no Pinterest também, só de inspirações pra fotos, ó. Essa daqui é da Shirinatra, que eu amo. E essa tá em ambiente fechado, né? Então acho que eu posso me inspirar. Porque hoje eu não vou sair, gente. Eu vou ficar em casa mesmo, vou ver o que que eu consigo inventar por aqui. Ah, essa aqui tá linda. Hum, essa aqui é bem legal também, ó. Hum, essa tá muito boa. Então essa é uma dica de ouro que eu dou pra vocês. Tenham inspirações. Criem pastas no Pinterest, no Instagram, no próprio celular de vocês. E coloquem as fotos que vocês se inspiram. Fotos de pessoas que vocês se identificam com o estilo, com a personalidade. E vão buscando elementos que vocês têm aí, né? Uma roupa, um sapato, um acessório, um ambiente, um local. Enfim, vai procurando se inspirar mesmo nessas fotos. E colocando o seu gosto, a sua personalidade, seu estilo. Ó, agora eu vou tirar a foto aqui de corpo todo do vestido. E eu coloquei o tripé aqui e o celular ali. Uma dica também é colocar um banquinho, tipo esse tamburete aqui, ó. Tão vendo? Você coloca um dele, empilha umas caixas e coloca o seu celular em cima. Que dá super certo também. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olhem só, fiz aqui várias fotos. Eu amei essa. Eu coloquei o celular no chão mesmo, como vocês viram, pra fazer essas aqui de detalhes do look. Mostrando mais a sandália, a bolsa. Essas aqui, tava na mesma posição das de corpo todo. Eu só me aproximei mais da câmera. Então, às vezes, você deixa a câmera na mesma posição, mas você muda, né? De posição, você chega mais pra trás ou chega mais pra frente. E já fica outra foto, né? Aqui. Essas aqui são mais de detalhes, mostrando mais os detalhes do vestido. E aqui, as de corpo todo. Aí, como que eu costumo fazer? Eu vou dando coraçãozinho naquelas que eu mais gostei. Pra depois, na hora de editar, ficar mais fácil. Agora, eu vou tirar uma foto mais de detalhes. Né? As famosas foto respiro. E no meu curso, eu falo sobre a importância do seu feed, do seu Instagram ali, das suas fotos, dos seus conteúdos, serem tipo um quebra-cabeça. Eu não gosto de nada muito montado. Então, muita gente falando, então tem que ser uma foto minha, depois uma foto de detalhe, depois uma paisagem, depois um texto, depois... Não tem regra, não tem uma fórmula certinha. Mas você tem que ter um olhar atento e fazer esse quebra-cabeça. Você tem que saber ter esse olhar, sabe? Pra montar o seu feed como se fosse um quebra-cabeça. No curso, eu falo mais sobre isso. Mas aí, por exemplo, eu já tenho essa noção, então vendo essas fotos que eu tirei, vendo as fotos que já tem lá no meu Instagram, as fotos dos conteúdos que eu ainda vou postar, eu já consigo imaginar mais ou menos o que eu quero produzir. Claro que também você tem que planejar, né? Com o tempo você vai aprendendo a pegar esse jeito, a ter esse olhar. Tanto que no curso também tem uma aula só sobre planejamento de conteúdo, que eu dou várias dicas também. Enfim, é muita coisa nesse curso, gente. Eu fico muito empolgada quando eu falo dele. Mas enfim... Aí o que eu vou fazer agora é tirar uma dessas fotos mais de detalhes, tipo respiro, né? Como se diz por aí. Pra ajudar nesse quebra-cabeça, a montar esse quebra-cabeça. E aí o que eu pensei? Pensei assim, vou pegar alguma coisa que seja nos tons de vermelho pra combinar com o meu feed, assim, né? Porque vai tá aqui nos tons de vermelho e tudo mais. Então eu vou pensar em alguma coisa que tenha um tom de vermelho, mas que dê pra eu passar um conteúdo também, pra não ficar só uma foto bonita, sabe? Eu gosto de ter um conteúdo também. Então eu vou pensar em alguma coisa aqui, vou buscar alguns elementos aqui em casa e vou mostrando pra vocês. Tchau, tchau. Olhem só o que eu inventei por aqui. Gente, eu amei essa foto. Olhem só como ficou linda. Peguei umas maçãs que tinha aqui em casa, coloquei nessa cestinha que quem assistiu o último vlog viu eu mostrando, né? As compras de decoração que eu fiz. E olha como ficou lindo. Aí aqui eu posso usar essa foto pra passar um conteúdo de leitura ou uma dica de alimentação, né? Sei lá, posso dar uma dica de como que eu tô me alimentando na gravidez. Enfim, aí eu vou criando um conteúdo na legenda desse post. Agora eu quero fazer uma foto nesse estilo assim, ó. Com algumas peças de roupa, sabe? Meio que montando um look e dando uma inspiração. Olha que linda essa. Hum, vou tentar me inspirar aqui. Vamos ver o que que vai sair. Ó, gente, montei aqui o look. Fiz em cima da cama, que eu acho que é um dos melhores lugares pra fazer esse tipo de foto. A dica é que a roupa de cama seja mais neutra, pra realçar mais a composição que você fizer. Aí eu gosto de subir em cima de um banquinho, porque você consegue tirar a foto mais de cima mesmo, sabe? E fica com um ângulo mais bonito. Aí aqui eu pego o celular e vou olhando, vendo se precisa mudar alguma coisa de lugar, até ficar do jeitinho que eu acho que fica melhor, sabe? Tirei várias. Gente, eu amei demais. Olha só como ficou bem Pinterest. Eu me inspirei nessa daqui, ó, que eu vi no Pinterest. Então vendo esses raminhos aqui, eles meio que tão na frente, assim, dos objetos e mais próximos da câmera. Aí eu tentei fazer esse efeito, ó, peguei esses raminhos aqui e fui chegando eles bem pertinho, assim, da câmera, pra fazer esse efeito. Uma coisa tão simples, mas que dá um efeito bem legal. Fica a dica aí pra vocês. Depois eu fui fazendo de detalhes, fui tirando mais de pertinho, em outros ângulos. Troquei de look. Gente, esse vestido é maravilhoso. É um vestido bem leve, bem fluido, que tem essas mangas bufantes, olhem só. Essa gola alta. Nossa, eu tô completamente apaixonada. Parece um vestido de princesa, sabe? Ele é da loja Sol Modesta, da Ana Luíza. E eu estou encantada. Lindo demais. Aí, eu vou posicionar o meu celular aqui assim, ó, nesse ângulo, que eu quero tirar umas fotos aqui na parede branca, que eu também me inspirei em umas fotos que eu vi no Pinterest. Deixa eu mostrar pra vocês. Essas aqui, ó, no fundo branco, com vestido clarinho e com algumas flores. Aí, aqui tem um chapéu de palha também. Essa daqui eu vou pegar mais só a pose mesmo. Essa daqui também, que tá linda demais. Aí, eu vou ver se eu consigo fazer algumas nesse estilo. Até peguei aqui, ó, alguns elementos. Peguei esse chapéu, amarrei esse lenço aqui, porque a faixa dele é preta. Aí, eu acho que não vai dar muito certo. Aí, eu coloquei esse lenço mais clarinho. Essas flores. E esse espelho, que talvez eu possa usar ele também pra tirar alguma foto. Gente, vai ficar muito legal. Tô muito empolgada. Ó, eu abri a janela aqui bastante, pra entrar bastante luz natural. E eu não vou usar o ring light, não vou usar nenhuma luz artificial. Só a luz que tá vindo da janela mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, fiz uma surra de fotos nessa parede branca. Eu tô encantada por essa. Olhem só, que linda. Essas aqui, mais de detalhes. Amei essa. Aí, coloquei esse chapéu de palha, bem camponesa, né? Amei essas aqui. Aí, tirei umas com chapéu mais de longe, realçando aqui bem a manga do vestido. Essas aqui, mais mostrando o cabelo mesmo. Essas aqui, bem de pertinho. Essas aqui foram uma das minhas favoritas. Especialmente a primeira. Essa aqui foi a primeira que eu tirei, inspirada nessa daqui. E eu amei demais. Agora, eu vou montar ali na mesinha branca, uma foto de detalhe, usando esses elementos. Não sei se eu coloco o vestido ali em cima da mesa, as flores, o chapéu. Enfim, vou pensar em alguma coisa nesses tons aqui, pra montar uma foto ali de detalhes. Bora lá. Então, vamos lá. Gente, tirei muita foto, muita foto. Daqui a pouco eu mostro pra vocês as últimas que eu tirei aqui. Mas, uma pausa agora pra comer abacate. Eu gosto de colocar no abacate leitininho, ou aveia, ou mel, que também fica bom. Puro, o abacate puro, eu não sou muito fã, não. Mas, ah, outra coisa que eu amo também é a vitamina de abacate, bem geladinha. Me contem aqui nos comentários quem também gosta. Me contem aqui. Lanchei, barriguinha cheia. Nossa, coloquei um casaquinho aqui, porque, nossa, tá esfriando. Eu sou bem friorenta. Frienta, friorenta, sei lá como é que fala. Eu sinto muito frio. Aqui, como é apartamento, né, com a janela aberta, tá vindo um vento frio. E aí eu fui, já coloquei uma blusinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês as últimas fotos que eu tirei. Ó, tirei mais essas aqui. Também são de detalhes, pra combinar e compor o feed com essas aqui. Gente, tudo do celular. Nada de mirabolante. Que usei a luz natural, né, então ficou mais clarinha. Coloquei aqui essa sapatilha, que é bem fofa, que combina com esses elementos. Coloquei um espelhinho dourado, o chapéu. Aí eu sempre gosto de tirar umas a mais, assim, tipo, dando um zoom, né, tirando mais de pertinho de cada coisa. Aí eu aproveitei pra tirar essa outra aqui, de uma pintura que eu fiz no meu iPad, por um aplicativo. Que é bem legal, chama Lake. Não sei se é assim que fala, mas gosto muito de usar. Aí eu quis tirar essa foto, assim, bem outono. Até pra dar a dica depois, né, do aplicativo. Aí olhem só, eu coloquei esse cachecol aqui, que é muito parecido com o cachecol do desenho. E essas flores aqui, que lembram bastante também as flores do desenho. Aí dá essa impressão de que o desenho tá transbordando pra fora, sabe? Eu gosto de inventar coisas assim. Bom, aí agora você me pergunta, né, como que funciona o processo de selecionar as fotos, editar, programar, montar o feed, fazer legenda, enfim. No curso Instagram de Personalidade tem uma aula só sobre como eu edito as minhas fotos. Tem uma aula sobre planejamento de conteúdo, que eu falo sobre como se organizar, como se programar. Enfim, lá eu explico tudo esse processo detalhadamente. Mas basicamente é o que eu vou fazer agora, né? Eu vou começar a selecionar as fotos, depois partir pra edição. No momento, não sou eu que tô editando as minhas fotos. Porque eu não tava tendo tanto tempo pra isso, né? Assim, são muitas coisas, muitas tarefas. Além do canal aqui no YouTube, do meu Instagram, tem os meus outros projetos, né? O Clube da Autoestima, o Instagram de Personalidade, enfim. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A casa também, pra ajeitar. E aí eu fui delegando várias funções que não tinham necessidade de serem feitas exclusivamente por mim, né? Então eu passei essa tarefa pra minha cunhada, que trabalha comigo. Ela faz parte da equipe Apenas Ana. E eu fui treinando ela, né? Assim, fui falando passo a passo de como eu edito as minhas fotos. Expliquei pra ela tudo o que eu explico no curso, né? Eu ensinei pra ela exatamente como eu ensino pra vocês no curso. Pra que ela pudesse reproduzir a edição e ficar com essa parte aí de editar as minhas fotos, né? Então, se você quer aprender assim como ela foi aprendendo, né? Foi pegando aí o jeito de como eu edito as minhas fotos. No meu curso eu explico tudo. E claro que cada foto, cada edição, cada perfil precisa ter a personalidade do criador, né? Da pessoa que tá ali por trás. Então eu sempre coloco a minha personalidade, o meu gosto, o meu estilo na minha edição. E no curso eu falo da importância de vocês fazerem isso também. Então, a partir da edição que eu faço e que eu ensino lá, vocês podem mudar. Podem fazer a edição de vocês, colocar os tons, as cores, os efeitos que vocês querem. Que vão ficar a cara de vocês ou da empresa de vocês, do produto que vocês vão vender. E a melhor parte é que o curso tem um custo-benefício que você não vai encontrar por aí, sabe? Assim, é realmente fora do padrão. É um preço muito, muito amigo. Custa apenas R$219,90. São mais de 10 aulas. Tem bônus, né? Como eu falei. Tem aula com a Amanda. Tem aula com mais duas convidadas especializadas em áreas diferentes. Sério, o curso é realmente muito completo pra você sair assim, ó. Dominando, dominando mesmo o seu Instagram. Colocando tudo em prática e crescendo de verdade, né? Porque, assim, passo pra vocês aquilo que funciona realmente, né? Aquilo que me fez crescer, que me fez chegar até aqui. Porque a gente vê muitos cursos por aí de dicas, assim, que as pessoas inventam do nada, né? Que as pessoas pegam do nada. Mas, no meu caso, eu realmente vou passando pra vocês aquilo que funcionou pra mim, né? Aquilo que deu certo, que dá certo. Que eu faço no meu perfil e que me fez chegar até aqui. Se não me engano, vai ficar aberto uma semana. Enfim, vamos colocar aí na edição até o dia certinho pra vocês que vai ficar aberto. Depois, fechou, já era. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não comprou. Me contem se vocês querem mais vlogs, assim, depois mostrando os bastidores do meu trabalho, né? Como eu falei, eu gosto de tirar um dia pra produzir várias coisas. Então, hoje eu gravei esse vlog. Tirei várias fotos pro Instagram. Gravei vários reels, vários videozinhos. Foi um dia bem cheio, bem produtivo por aqui. Graças a Deus. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!